Beleza, aí temos aqui o Alexandre Husky, aquele irmão do 5.50 Carol, antes de conhecer a Red, estudava o PUA Tinha resultado, mas quando me apaixonei, me dei muito mal Ai, que bonitinho Acha que o homem gostar mais pode ser ruim? Olha, me lembrou muito um paciente que eu tenho Lá de... do Norte Que ele fala muito do PUA E que ele sempre tá mencionando isso pra mim Que ele estuda muito e tal, e enfim Ele perguntou se... Se ele se apaixonar muito é ruim? Foi isso? É Se o homem se apaixonar demais é ruim? O homem gostar mais O homem gostar mais do que a mulher Cara, veja só Essa questão de quem gosta mais É uma discussão que às vezes dentro de um relacionamento Cara, tu é casado, tu fica conversando com a mulher sobre quem gosta mais? Não É uma questão assim, é óbvio que no início A gente tem que medir a nossa intensidade Não dá pra confundir carência com intensidade São duas coisas totalmente diferentes Entende? Muitas vezes o afeto prematuro Ele se dá por carência Por você estar carente Então você tem que começar a observar Se você não está sendo carente Ou se você tá querendo ser muito intenso Aí vamos lá pra questão do... Como diz, que é uma pergunta até que eu queria fazer pra vocês A Rede Pio Antes de responder essa pergunta O que é na Rede Pio Quando vocês dizem que o homem é emocionado? O homem é emocionado? É, na Rede Pio... O cara carente é o cara, muitas vezes, desesperado por afeto Então ele acaba fazendo qualquer coisa Muitas vezes passando por cima do amor próprio Ele não tem um senso de autorrespeito Então pra ele, a mulher tá num pedestal Entendi Esse é o cara emocionado na Rede Pio Você quer ver um exemplo de um cara emocionado? Sim Que é um cara que a mulher vai rejeitar Um fato Se o cara começa a te mandar Carol, bom dia Oi, meu amor Aí ele acabou com a tarde Aí, meu amor, tá tudo bem? Se eu quero ir à noite, amor, tudo bem? Como é que foi o trabalho? Conta aí pra mim Aí no outro dia é a mesma coisa Uma semana você não quer mais saber desse cara Nenhuma semana você não quer mais saber desse cara Ele é previsível, ele é chato Ele é totalmente Sei lá, necessitado de uma atenção Que muitas vezes você tá precisando fazer tantas coisas E o cara tá te mandando mensagem Ai, amor, o que você demorou pra me responder? Tá chateada comigo? Você não aguenta esse cara? Esse é o emocionado Nenhuma mulher aguenta ficar... Eu ia falar besteira, mas tudo bem Me segurei Eu entendi É, essa pergunta eu fiz Porque, por exemplo A palavra emocionado tem vários significados Às vezes diferentes pra muitas pessoas Por exemplo Se na minha concepção Quando eu enxergo Tipo assim Ah, uma mulher emocionada Por exemplo Eu gosto do emocionado no sentido Quando a pessoa tá emocionada No lado positivo da coisa No sentido de ser atencioso No sentido de demonstrar o que sente De forma leve Sem essa carência toda, tá? De uma forma de se interessar pela pessoa verdadeiramente De ser carinhoso De ser... Eu gosto de atenção Então, assim Às vezes A emoção é fundamental Em determinadas situações Desde que você Não se torne uma pessoa chata Acho que essa palavra é fundamental Na correção do termo Por isso que eu perguntei Porque pra mim Na minha concepção de mulher A pessoa que é emocionada É aquela pessoa que Muitas vezes hoje As pessoas estão taxando O emocionado Daquela pessoa que é muito clara Que ela chega e fala assim Carole, eu gosto muito de você E tá ali fazendo coisas Pra conquistar a mulher de fato Então eu vejo muita gente Chamando esse cara De emocionado O cara que ele realmente demonstra Que tá afim da mulher E vice-versa A mulher também Porque eu muitas vezes Já fui taxada emocionada Apesar de você ver assim O meu jeito assim Mas eu já fui taxada emocionada Mas o negócio do emocionado É que o homem muitas vezes Cai naquilo que A gente chama dentro da Red Pill De... É... Ele tá no investimento Irrecuperável Pronto Ou fazendo investimento sozinho Isso, exatamente A dinâmica do investimento Irrecuperável É o seguinte É... Vamos supor que eu fui lá pra... Sei lá, Recife, né? Onde você tá E aí eu fui lá E fiz o que pude Por você Mas de repente Na relação Não tá legal Na cabeça de um cara Emocionado O que que ele faz? Ah não, precisa fazer mais ainda Por ela Porque eu já me esforcei tanto Pra... Enfim, passar um tempo com ela Já sacrifiquei outras oportunidades Já gastei dinheiro Já gastei meu tempo Já fui até lá Não vale a pena Eu parar por aqui O que que eu faço? Começo a investir ainda mais Porque vale a pena Eu investir um pouco mais Mesmo tendo que Colocar mais dinheiro na mesa Tendo que depositar mais atenção Mais tempo e tudo mais Do que simplesmente sair fora Porque na cabeça dele Se ele sai fora Ele sai perdendo E aí ele começa a fazer isso Ele começa a se perder ainda mais E quanto mais ele investe Mais ele tem que investir Pra tentar recuperar alguma coisa Eu enxergo mais esse perfil Como um cara que é realmente carente E inseguro É isso Aquele cara que busca aprovação O tempo todo Entendeu? Hoje em dia Eu prefiro lidar com pessoas Que são mais claras Com relação aos seus sentimentos Então essa questão de Gostar mais ou menos A partir do momento Que você está em uma situação Onde você tem que pisar em ovos Com a pessoa E ficar se poldando Com medo de você gostar Mais ou menos É você tem que sair fora Dessa situação Porque onde você não se sente bem A vontade pra ser você mesmo Não vai render Nenhum tipo de situação Boa pra você Então se o cara Está sentindo que ele está Gostando demais É porque ele está investindo demais E a pessoa de menos Então ele tem que saber A hora que ele deve cair fora Boa Alexandre mais uma vez 5,50 aqui Miguel Te mandei um e-mail Quero a consultoria business E te presentear com o meu novo e-book Eu vi seu e-mail lá Cara, eu li Mas eu esqueci de responder Às vezes eu vou lendo os e-mails E eu deixo pra responder depois E acabo esquecendo Mas eu li sim É muito conhecimento dele Aprendi com vocês Forte abraço Tamo junto Em breve você vai estar aqui, chefe Não deu certo daquela vez Porque acabou a luz Mas você vai chegar aqui O cara está sempre fortalecendo Obrigado, cara A gente fortaleceu também, né? Então ele fala aqui Só vocês pra me fazer assistirem 6 horas de live Sensacional É, porra Eu estou gravando ainda Fora o trânsito